Olá, hoje nós daremos continuidade à nossa aula de introdução à pesquisa e nós aprofundaremos o conhecimento com relação aos tipos de pesquisa quantitativa. Então, aqui nós vamos falar com relação aos procedimentos metodológicos adotados dentro da abordagem quantitativa. Então, se na aula anterior você optou ou acha que o seu trabalho tem mais a ver com o perfil quantitativo, aqui nós vamos tentar identificar qual é o procedimento metodológico que você deve adotar para desenvolver a sua pesquisa. Então, os estudos primários, eles são aqueles realizados em primeira mão. São os estudos laboratoriais, os ensaios clínicos, os transversais, estudos de caso. Então, eu vou a campo para verificar a aula. Os estudos secundários, eles tentam resumir ou tentar ou tiram conclusões a partir dos estudos primários. Então, são as revisões integrativas, as revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes. Por vezes, tem algum tema que já está bem consolidado na literatura. Então, eu quero juntar, saber se aquilo realmente é eficaz para a minha população. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha comunidade um elevado índice, uma elevada prevalência de dor lombar. E eu quero saber se é vantajoso eu contratar um profissional para oferecer à minha comunidade intervenções, seja de atividade física para dor lombar, seja de pilates. Então, eu vou na literatura e eu verifico que já tem bastante coisa sobre isso. Eu não preciso fazer uma pesquisa em loco, um ensaio clínico para verificar. Enquanto gestor, eu não preciso ter esse gasto de tempo fazendo essa pesquisa. Eu já tenho os estudos consolidados e eu posso fazer revisões na literatura e verificar se é viável ou não. Então, eu posso pesquisar sobre diretrizes para dor lombar, para ver se tem algo indicando o uso do pilates para dor lombar. Meta-análises, eu sei que tem, porque eu já li uma meta-análise que diz que fazer pilates é melhor do que nada. Então, ok, já é algo que me sustenta eu falar, não, vale a pena eu contratar porque diminui a dor, melhora a funcionalidade, diminui absenteísmo, enfim. Qual que é o meu propósito e se isso já está respondido na literatura? Ou fazer uma revisão sistemática, pegar achados de vários autores que fizeram intervenção de pilates em indivíduos com dor crônica e verificar o que eles acharam, quais foram as metodologias, eles usaram duas vezes na semana, três vezes, foi uma hora, meia hora, foi com equipamento, foi com solo, para eu verificar qual caminho que eu vou tomar na minha gestão. Ou vou fazer uma revisão integrativa, vou um pouco além, eu vou no conceito, na teoria, o que sustenta aquela metodologia utilizada. Então, a minha discussão aqui na revisão integrativa, ela é um pouco mais aprofundada do que a revisão sistemática. Por exemplo, eu posso fazer revisões de teorias. Nós temos aí que o conceito de dor, ele tinha uma definição de 1979. Será que em 50 anos nada mudou sobre o conceito de dor? O que nós aprendemos ao longo dos 50 anos sobre dor? Então, em 2019, a Associação Internacional de Estudo em Dor começou a fazer uma pesquisa de revisão com pares, pessoas que estudam sobre, para redefinir esse termo, esse conceito de dor, e que foi publicado agora em 2020. Então, isso é uma revisão integrativa. E daí eu tenho vários cientistas, vários estudiosos no tema, para revisar alguma teoria, para verificar se aquilo que foi dito lá em 1980 ainda é válido até os dias atuais, ou o que que mudou. E nos tipos de pesquisa quantitativa, eu tenho essa pirâmide, que talvez vocês já tenham visto. Ela é muito utilizada e fica fácil de visualizar o nível de confiança daqueles achados para a minha prática clínica. Então, se eu tenho um estudo lá, um ensaio clínico randomizado, ele está aqui, nível de confiança entre 2 e 3. Então, o que aquele estudo me traz de resultado, eu posso confiar. Claro, que se eu avaliar, verificar que foi empregado uma boa metodologia, um bom método científico. Então, se foi um estudo adequado, do ponto de vista dos métodos, eu posso dizer, ah, legal, então, esse resultado, o que os autores encontraram aqui, provavelmente eu também vou encontrar se eu aplicar aqui no meu serviço. Não significa que esse estudo é melhor ou pior do que esses estudos que estão na base. Então, aqui na base, nós temos lá as opiniões especialistas, experimentação animal, pesquisa in vitro, depois eu tenho os relatos de casos, séries de casos, tudo caso controle, coórteos, randomizados, os mega trials, que são os ensaios clínicos randomizados com uma população maior de mil indivíduos, e as revisões sistemáticas que trazem os achados, né, o compilado, faz uma análise, e acima disso ainda tem a meta-análise, que traz o resultado de vários ensaios clínicos randomizados. Mas, na verdade, para que serve, então, essa pirâmide? Para eu verificar a confiança daqueles resultados. Porque eu ter uma opinião de especialista não é tão válido quanto eu aplicar essa minha teoria nos indivíduos e verificar o que vai acontecer. Só que essa opinião, ou esses experimentos em animais, pesquisas in vitro, eles vão dar todo o suporte para o restante. Por exemplo, a vacina da Covid, que está aqui embaixo na pesquisa in vitro, e depois ela vai ser aplicada em alguns casos e depois toda a população para verificar, ó, foi legal, foi eficaz, vamos continuar, que vai dar bom resultado. Ou fizeram alguns testes e não deu resultado positivo, tira essa vacina, faça outros modelos. Então, ela é a base da pirâmide, nós não podemos tirar isso daqui. Então, por exemplo, a Covid também. Quando começaram os casos, ninguém sabia o que era aquilo, começaram a surgir relatos de casos. Então, está aqui na base da pirâmide e vai dando sustentação para o resto dela. Alguns pacientes internam, outros não. Aqueles que internam, mesmo os que não internam, será que eles ficam com alguma sequela depois que se curam da Covid? Vamos avaliar o que acontece com esses indivíduos pós-Covid. Então, isso foi uma opinião de especialistas. Ah, o que acontece com eles? Será que eles desenvolvem alguma manifestação clínica após o Covid ou se recuperam totalmente? E daí, vamos então investigar. Surgiram relatos de casos, séries de casos. E assim, nós vamos indo com uma pesquisa, tá? Então, uma pesquisa de base. Só que, quanto maior, quanto mais no ápice da pirâmide, maior a confiança eu tenho naqueles resultados para aplicar na minha população. A maior a validade daqueles resultados. E quais são, então, os modelos de pesquisa que nós temos? Nós temos lá os descritivos, que eles não comparam grupos. Eu tenho só o grupo exposto ou aquele indivíduo com aquela determinada doença. E os analíticos, que eu tenho, então, o grupo controle e o grupo intervenção. O grupo com doença e o grupo sem doença. Os grupos expostos ao fenômeno e os grupos não expostos. Então, eu tenho comparação minimamente entre dois grupos. E ele pode ser experimental ou observacional. Então, o experimental é esse que eu vou fazer uma intervenção. Pode ser uma intervenção única ou pode ser uma intervenção por um período de tempo. E o observacional eu não vou intervir. Eu apenas vou observar o que acontece com aqueles indivíduos. Pode ser transversal ou longitudinal. E aqui a classificação é com relação ao tempo da pesquisa. Transversal eu avalio nesse momento. E longitudinal eu avalio hoje e acompanho e avalio daqui seis meses, um ano, dois anos, cinco anos. Então, eu determino qual espaço de tempo que eu vou avaliar aquela minha população. E ele pode ser caso controle ou coorte. Os casos controles, então, eu tenho os indivíduos expostos a um fenômeno e os não expostos. E avalio o que aconteceu com eles. Quantos deles que desenvolveram, por exemplo, são fumantes e não fumantes. E quantos que desenvolveram doenças respiratórias ou não. E o estudo coorte, eu tenho indivíduos saudáveis. São indivíduos fumantes, por exemplo, sem doenças, sem doenças respiratórias. Mas eu vou avaliar num período de tempo. Então, quantos desses fumantes vão desenvolver as doenças respiratórias. E no caso controle, não. Eu já estou avaliando agora. Você é fumante, tem doença respiratória ou não tem. Você não é fumante, tem ou não tem doença respiratória. Então, eu comparo os grupos, mas numa intervenção num período de tempo. Num corte do tempo. E o coorte, eu avalio ou pra frente ou pra trás, no retrospectivo. Quando eu quero verificar, por exemplo, morbidade e mortalidade. Então, eu já tenho os casos dos fumantes com doenças respiratórias. E eu quero verificar quantos ainda desenvolveram câncer de pulmão. ou quantos foram a óbito comparado àqueles que não fumavam. E o prospectivo, eu pego agora todos os indivíduos saudáveis. Sejam eles fumantes ou não. E vou acompanhar daqui pra frente e verifico quem desenvolveu ou não a doença. E os descritivos, então, ele pode ser do tipo populacional. Então, em geral, nós usamos base de dados do IBGE, data SUS, que vão me dar análise da população local, regional, estadual ou nacional. Relatos de caso ou séries de casos. Então, nós vamos falar de cada um adiante. Então, na pesquisa descritiva, ela descreve a ocorrência de doenças ou agravo, segundo variáveis individuais, geográficas e temporais. Em geral, levam os pesquisadores a formularem hipóteses para novas pesquisas. Então, eu estou observando algum fenômeno, algum caso raro, que me chamou a atenção e vai dar suporte para a continuação de outras pesquisas com populações com N maior. Então, são estudos populacionais, relatos de casos e séries de casos. Então, a pesquisa populacional, ela pesquisa-se a ocorrência de doença entre diferentes populações, que apresentem diferentes graus de exposição a determinado fator. Então, por exemplo, eu posso usar a base de dados do IBGE ou DataSus e verificar a questão do câncer de pele em indivíduos do sul ou do nordeste. Será que tem mais casos aqui no sul ou lá no nordeste? Então, talvez lá tenha mais casos porque está mais próximo da linha do Equador e tem maior incidência de raios solares. Então, eu posso usar esses achados já nas bases de dados do DataSus para me trazer essa informação. E isso serve para eu direcionar as minhas ações em saúde. Então, enquanto gestora, eu vou focar, então se eu estiver no nordeste, talvez valha a pena eu priorizar ações de educação e saúde, de proteção do câncer de pele, medidas de prevenir essa exposição solar, comparado aqui no sul, que a exposição é menor. Mas talvez aqui no sul, por ser uma região que a agricultura é mais forte, talvez tenha mais casos de doenças respiratórias, seja por causa do frio ou por conta dos agrotóxicos da agricultura, eu tenho mais casos de doenças respiratórias. Então, essas bases de dados públicas, elas me trazem essas informações de doenças na população para eu poder direcionar as minhas ações em saúde e direcionar esses recursos financeiros também. Então, como eu falei, IBGE e DataSus são ótimas fontes para nós pesquisarmos. O relato de caso, apresentação de um ou mais eventos clínicos observados, é útil em doenças raras, sem utilizar um grupo controle para comparação. Tem a limitação da dificuldade da generalização dos resultados obtidos. Então, os estudos descritivos, eles podem ser qualitativos, quantitativos ou quantiquali. Eles ainda têm mais um perfil qualitativo e quantiquali, dependendo de como você for escrever, interpretar aqueles resultados e fazer a sua coleta, porque eles descrevem algo que você está observando. Não tem essa preocupação em apresentar tantos números, porque você não tem uma comparação do antes e depois, esse indivíduo com aquele outro, porque você está relatando casos. E a série de casos da mesma forma. Então, ela é semelhante ao relato de casos, mas ela tem um levantamento das características de um grupo de indivíduos com determinada doença. Então, eu tenho um N maior, número de casos maior. E eu também posso trabalhar com uma unidade de caso, sendo relato de casos. Então, por exemplo, eu tenho um comportamento, eu quero analisar o comportamento das pessoas perante o isolamento social. Então, o isolamento social pode ser a minha unidade de caso. Eu quero analisar o impacto do isolamento no comportamento das pessoas. Então, eu tenho essa unidade de casos, então pode ser que isso se enquadre lá no relato de casos, mesmo eu tendo várias pessoas. E a pesquisa experimental, então, nós temos lá, quando para responder uma determinada pergunta, o pesquisador constitui grupos que pretende comparar e os mantenha em uma situação controlada, eu tenho um experimento. Então, eu quero saber se o método pilates, ele é eficaz para dor lombar. O que eu preciso fazer? O que os estudos fizeram? Com indivíduos com dor lombar e separei de forma aleatória, quantos que vão para o grupo controle e quais que vão para o grupo de pilates. Então, aqueles do grupo controle eu vou avaliar antes e depois, em um período de tempo equivalente ao grupo da intervenção, para verificar. Porque será que não fazer nada também é bom? Será que é o pilates? Então, não faz sentido fazer um grupo só experimental. Por quê? Eu faço antes e depois do pilates. Ah, foi legal, deu um resultado positivo, vou fazer pilates. Mas e se o indivíduo não tivesse feito nada? Será que a própria autocura do corpo não teria dado conta daquela dor? Então, será que foi o método do pilates ou não? Então, eu preciso ter o grupo controle para poder fazer essa inferência. O pesquisador aplica uma intervenção e observa os efeitos no resultado final. Então, tem uma avaliação, faço o experimento, reavaliar e comparo. Comparo no mesmo grupo, antes e depois, e comparo intergrupos. Aquele grupo controle com o grupo intervenção. Então, seria isso daqui. Eu tenho lá um total de indivíduos, oito indivíduos. E quais que vão para o grupo submetido ao tratamento e quem que vai para o grupo controle. E como que eu faço isso daqui? É por simpatia? É por disponibilidade do tempo, do horário? Isso influencia ou não influencia? Então, o ensaio clínico, ele é randomizado. Como o próprio nome diz, ensaio clínico randomizado. A seleção de quem vai para um grupo ou para o outro, ela é aleatória. Eu não posso escolher quem fica no outro ou quem fica no outro. Seleciona-se uma amostra que recebe uma intervenção e outra de controle. E se possível, um grupo placebo. Na saúde, tirando os casos de farmácia, é muito difícil a gente fazer grupo placebo. Porque o paciente sabe que está recebendo o método Pilates. E o terapeuta também sabe que está administrando aquele método, aquela intervenção. Na fisioterapia, que é a minha área, a gente consegue fazer alguma coisa de placebo com equipamentos de eletrotermofototerapia. Então, existe formas de eu descalibrar, tirar os ajustes internos do aparelho. E daí, por exemplo, eu faço isso, ou um técnico vai fazer, e eu não sei se aquele aparelho, ele está calibrado ou não. Então, o avaliador, o pesquisador não sabe, e o paciente que está recebendo também não sabe. Então, é uma das poucas possibilidades que nós temos na fisioterapia. Na farmácia, isso é super utilizado, e nas outras áreas, depois vocês podem até compartilhar com a gente se é possível fazer placebo ou não. Requer um rigor metodológico, uma seleção da amostra adequada. Então, eu tenho uma população lá de indivíduos com dor lombar. Será que é viável fazer com todos? Ou vou pegar uma parte? Qual parte? Quantos deles que eu vou fazer? Então, nós vamos falar isso em uma outra aula também, dessa seleção da amostra. Randomização, alocação aleatória dos pacientes em relação aos grupos de estudo. Quais são os critérios de inclusão e exclusão? Então, são indivíduos com dor lombar, já é um critério de inclusão. Tem que ter um bom cognitivo para entender o método? Não pode ter outra disfunção ortopédica? Tem que deambular? Não tem? Quais vão ser os meus critérios? O que inclui ele e o que exclui ele do meu estudo? Quais são os critérios diagnósticos? Então, qual o critério que eu vou utilizar para dar essa característica de dor lombar? Então, vai ser uma dor crônica, aquela que tem, que dura, que existe há mais de três meses? Uma dor moderada a severa? Então, numa escala de EVA de 0 a 10, tem que ter no mínimo uma dor nível 3? Então, quais são os meus critérios diagnósticos para dor lombar? Aplicação das intervenções? Então, qual que é o método que eu vou aplicar? Série, frequência, repetição? Acompanhar esses grupos durante esse período de tempo e fazer uma avaliação mascarada dos desfechos. Então, por exemplo, se eu vou aplicar o método, o recomendado é que eu não avalie, porque senão eu sei quem é grupo controle e quem é grupo intervenção. E eu posso tendencionar para que o grupo intervenção tenha melhores resultados do que o grupo controle. Então, o ideal é você ter um avaliador certo, que não saiba qual é o grupo que o paciente está alocado. Então, por que nós devemos dividir os grupos aleatoriamente? Então, eu tenho lá um grupo e eles têm características diferentes. No meu grupo de indivíduos com dor lombar, eu tenho indivíduos, eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho idosos, eu tenho indivíduos mais jovens. Então, vamos supor que eu não coloquei a idade como um critério. Eu coloquei lá acima de 18 anos, mas acima de 18 pode ser adultos, jovens, até idosos. E aí, a importância de fazer esse sorteio aleatorizado é que aumenta a chance dos indivíduos com características diferentes serem alocados igualmente nos grupos. Então, aumenta a chance de eu ter aqui homens e mulheres, e aqui também homens e mulheres, de eu ter aqui nesse primeiro grupo indivíduos idosos, e aqui embaixo indivíduos idosos também. Então, eu tenho idosos e adultos jovens, idosos e adultos jovens, com IMC elevado ou normal, e aqui também. Porque senão eu crio bieses na minha intervenção. Porque a literatura já mostra, por exemplo, que indivíduos acima de 65 anos tem mais chance de ter dor crônica, de uma intensidade maior também. Então, se eu coloco esses indivíduos idosos todos num grupo, será que eles vão responder da mesma forma que os adultos mais jovens? Então, essa é a importância de eu aleatorizar. Eu crio grupos homogêneos, sem diferença de sexo, sem diferença de idade, a menos que eu queira comparar a idade. Mas talvez nem seja o tipo de pesquisa mais adequado. Depois a gente vai ver outras possibilidades também. E a pesquisa observacional. Então, o pesquisador, ele observa os eventos sem interferir. Então, diferente dos ensaios clínicos que nós tínhamos em intervenção, agora na observação eu só vou observar os eventos. Não vou fazer intervenção. Os participantes da pesquisa não são sorteados para os respectivos grupos, porque eles já pertencem aos grupos antes do início da pesquisa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com escolares, com escoliose. E eu quero observar os fatores de risco para o desenvolvimento da escoliose. Então, de repente, eu opto por ir nas escolas, porque é lá que a minha população está de escolares. E vou verificar quem que tem escoliose e quem não tem. Então, eu não preciso colocar num grupo. Eles já são, né? Ou você tem escoliose ou você não tem. Ou você está no grupo com escoliose ou você não está. Então, eles já pertencem ao grupo. E depois, sim, eu vou verificar. Será que o IMC tem relação com a escoliose? Será que o tipo da mochila influencia na postura para desenvolver escoliose? Será que a flexibilidade? Será que o estirando em crescimento, a maturidade sexual influencia? Então, daí eu vou fazendo outras avaliações para fazer essas relações. Ter ou não ter escoliose. Os estudos observacionais são realizados para levantar fatores de risco para doenças, avaliar políticas de saúde pública. Então, nesse exemplo que eu falei. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver ou não escoliose? E isso direciona as políticas públicas em saúde. Então, se eu sei que o estirando e crescimento é um fator importante para o desenvolvimento da escoliose, eu preciso avaliar, ficar mais em cima dos meus escolares, nas minhas crianças, com idade ali entre 10, 12, no caso das meninas, 14, 16 anos, nos meninos, porque é a fase que eles têm maior estirando e crescimento. E como que estão as políticas voltadas a esse público? Será que eles estão sendo avaliados? Ou será que esses pacientes estão evoluindo e agravando a sua escoliose? E saturando depois o serviço de atendimento? Ou as filas de espera por cirurgia? Porque, às vezes, o problema lá na frente foi uma falta de gestão aqui atrás, né? Para impedir que aquela doença ocorresse. E os estudos observacionais, então, podem ser do tipo longitudinal ou transversal. Então, pode ser, eu vou nesse momento na escola e verifiquei quem tem e quem não tem escoliose. Enfim, faço esse levantamento, essa prevalência, faço essa relação dos fatores que influenciam no aparecimento ou não da escoliose e ok. Ou então, eu fui lá, avaliei quem tem e quem não tem escoliose, verifiquei, por exemplo, o ângulo de rotação de tronco, que me dá um norte de como que tá aquele desvio daquela curva. E eu vou observar por um período de tempo. Então, daqui seis meses eu volto lá e reavalio, daqui um ano eu volto lá e reavalio, um ano e seis meses reavalio, pra verificar se aqueles que não tinham, continuam sem ter, ou se desenvolveram, e aqueles que tinham, se eles agravaram com o passar do tempo, tá? Hoje, os estudos de escoliose, por exemplo, já mostram que você ter alguns critérios ali, diagnósticos que eu falei antes, já pode agravar. Então, não cabe essa pesquisa longitudinal, sendo que a literatura já sustenta, que sim. Tem desvio de coluna, tem que investigar com raio-x e outras avaliações, e fazer um tratamento adequado pra impedir a progressão, né? Mas se eu não sei, eu observo pra ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, também, policiais com doenças periodontais versus o hábito de fumar. São todos do mesmo sexo, faixa etária e nível de graduação, fizeram uma prova e passaram. Mas, e são todos policiais, então eu avalio num período de tempo e verifico desses policiais, quem que tem doença periodontal e relaciono com o hábito de fumar. Então, eu verifico destes, quem que tinha o hábito de fumar e qual que é a sua relação com as doenças bucais. Então, é num ponto específico e ele já foi exposto ao fenômeno e desenvolveu alguma doença, teve um desfecho. O estudo caso controle, eu tenho os casos que desenvolveram doença e os controles. Então, pessoas semelhantes, casos parecidos, mas que não desenvolveram doença. Então, por exemplo, 200 jovens que são atendidos na Estratégia Saúde da Família de Guarapuava, onde há suspeita de alto índice de uso de drogas. Então, tem-se que 20 desses jovens são HIV positivo. Para saber quantos foram expostos ao uso de drogas injetáveis, a gente faz essa seguinte análise. Então, eu preciso verificar o número de casos, quantos são? São 20 sujeitos com HIV. Desses 18, eles foram expostos a drogas injetáveis. E dois deles têm HIV, mas não faziam uso de drogas injetáveis. E eu pego uma quantidade, verifico outros 20 indivíduos, quantos deles que estão expostos a drogas injetáveis. Então, aqui são indivíduos sem HIV, o controle. Porém, 5 usam drogas injetáveis e 15 sem HIV que não usam drogas injetáveis. Então, eles estão expostos e não expostos. E faço essa relação. Então, a fórmula é essa daqui, para verificar a chance de desenvolver HIV por uso de drogas injetáveis. Eu pego o número de casos aqui na casela A, divido pela C. O resultado que der aqui depois eu divido pela divisão de B por D. Então, se eu dividir 18 por 2, vai me dar 9. E 5 por 15 vai dar 0,33. Então, eu vou ter 9 dividido por 0,33, que vai me dar uma razão de prevalência de 27%. Ou seja, indivíduos que usam drogas injetáveis têm 27% de chance a mais de desenvolver HIV do que aqueles que não usam drogas. Aqui foi um caso bem hipotético, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem como que é feito e quais variáveis que eu preciso avaliar. Então, vale a pena eu fazer ações prevenindo e orientando com relação ao uso de drogas, na questão do risco do HIV? Com certeza, né? Porque a chance de desenvolver HIV naqueles indivíduos que usam injetáveis, ela é muito maior. Então, quais políticas de saúde, quais programas de saúde que eu vou desenvolver na minha população, nos meus jovens, para prevenir o HIV? Então, as drogas injetáveis devem estar nesse programa, porque ela é um fator que influencia. No estudo coorte, eu tenho grupos de indivíduos seguidos juntos através do tempo, até o desenvolvimento de desfecho clínico. Então, são indivíduos saudáveis que foram expostos e não expostos ao fator de estudo. Então, eu tenho lá uma população, pessoas sem doenças, que vão ser expostas à doença ou não expostas. Então, exemplo, nós, pessoas sem doenças respiratórias, expostas ao coronavírus e não expostas. E aqueles que foram expostos ao coronavírus, o que aconteceu? Ficaram doentes, não ficaram doentes, desenvolveram sintomas e quais foram esses sintomas e não desenvolveram sintomas. E aqui eu tenho os indivíduos que não foram expostos ao coronavírus, mas que desenvolveram doenças respiratórias. Por outras bactérias, por outros vírus, por condições climáticas, por doença de base, já tinha um DPOC que se agravou, enfim. Então, eu tenho os casos, os indivíduos que não foram expostos ao coronavírus, mas que também desenvolveram a doença respiratória e aqueles que não ficaram doentes. Então, não foram expostos e não ficaram doentes. Então, qual é essa relação? Qual é a chance de eu ser exposto ao coronavírus e desenvolver a doença, comparado aos indivíduos que não foram expostos? Então, isso são estudos de coorte. E eu avalio ao longo do tempo. Então, acompanhando indivíduos fumantes e não fumantes, por exemplo, e verifico que os fumantes têm maior taxa de mortalidade por câncer de pulmão. Então, hoje, eu tenho na minha comunidade lá indivíduos que fumam e que não fumam. E eu vou acompanhar por um período de tempo para verificar quantos vão desenvolver câncer de pulmão. E eu chego à conclusão de que aumenta a taxa de mortalidade. O estudo coorte prospectivo, ele acompanha os indivíduos por um tempo maior. E ele é para frente, diferente do retrospectivo, que é um corte que você faz para trás. Então, por exemplo, grupo de fumantes e não fumantes, acompanhados por determinado tempo para verificar a incidência de problemas respiratórios entre os grupos. Então, eu avalio agora e verifico lá na frente o que vai acontecer com eles. Então, eu tenho lá os fumantes e os não fumantes. E quantos desses fumantes não têm problemas respiratórios? E quantos desses fumantes desenvolveram os problemas respiratórios? Da mesma forma, os meus não fumantes, quantos deles não têm problemas respiratórios? E quantos não fumantes desenvolveram os problemas respiratórios? Então, qual vai ser essa proporção? Aqui, só para vocês visualizarem, bem hipotético, porque provavelmente eu teria o quê? Fumantes sem problemas respiratórios, uma menor quantidade, comparado com fumantes com problemas respiratórios. E aqui o contrário, né? Não fumantes sem problemas respiratórios, com N maior, e não fumantes com problemas respiratórios, talvez um N menor. Isso é o que a literatura hoje nos mostra. Então, vamos investir em ações contra o tabagismo, para diminuir, para fazer mudanças de comportamentos e tirar esse vício das pessoas fumantes, porque ela protege o indivíduo de doenças respiratórias, câncer, aumenta a expectativa de vida. Ótimo, a literatura tem me mostrado isso. Então, vamos investir nessas ações. E o estudo de coorte retrospectivo, a exposição já ocorreu. E esses indivíduos são acompanhados para verificar a taxa de morbidade e mortalidade. Então, por exemplo, continuando nessa linha ali de fumantes e problemas respiratórios. Eu vou pegar agora grupo de pessoas com problemas respiratórios e verifico a incidência de fumantes em cada grupo. Então, quais deles eram fumantes. E acompanham o desenvolvimento de câncer de pulmão, mortalidade. Então, quantos foram a óbito? Eles foram a óbito em um período de tempo menor do que os indivíduos sem problemas respiratórios? Então, eu pego para trás. Isso é muito utilizado em estudos realizados no hospital, porque eu faço análise de prontuários desses indivíduos. Então, eu tenho lá os fumantes saudáveis e fumantes com problemas respiratórios. Eles já foram expostos ao problema, ao desfecho, que são os problemas respiratórios. E aqui, olha lá, não fumantes saudáveis e não fumantes com problemas respiratórios. Quantos desses fumantes, eles estão vivos? Quantos deles que foram a óbito? Ou quantos que desenvolveram câncer? Desses fumantes que eram os não fumantes saudáveis e os que tinham problemas respiratórios. Quantos ainda estão vivos? Quantos foram a óbito? Ou quantos desenvolveram outras doenças, outras complicações? E aqui, por fim, então, eu vou deixar essa atividade. Ela não é obrigatória dentro da disciplina, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre, porque nós vamos conversar em algum momento síncrono sobre isso. Então, se você considera que para seu problema de pesquisa seja adequado uma pesquisa quantitativa, identifique qual procedimento técnico da pesquisa quantitativa é o mais adequado para seu estudo. Então, na aula anterior, na introdução à pesquisa, eu pedi para vocês formularem um problema de pesquisa e identificar a abordagem, se quanti, quali ou quanti qualitativa. Se a pesquisa de vocês, você identificou que ela tem esse perfil de abordagem quantitativa, agora eu quero que você tente identificar quais desses procedimentos que eu abordei nessa aula que mais se enquadra no seu problema de pesquisa. E se você acha que não é quantitativa a sua pesquisa, qual desses você se interessaria mais? E tente desenvolver um problema de pesquisa para esse tipo de estudo. Ah, eu me interessei pelo estudo observacional. Então, qual o problema de pesquisa que você teria com esse tipo de metodologia? Ah, então aqui um caso hipotético. Então, fica essa atividade para vocês refletirem sobre os tipos de pesquisa quantitativa e na próxima aula nós falaremos sobre os tipos de pesquisa qualitativa. Encontro vocês lá. Música Música Música